Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Amém, meus amados? Vamos abrir a palavra do Senhor agora no livro de 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 4 Nós veremos a partir do versículo Versículo 6 Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 6 Se você puder, por perto A referência é a palavra Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 6 em diante Amém? Vamos achar? E a palavra do Senhor disse Porque eu já estou sendo oferecido Com uma expressão de sacrifício E o tempo na minha partida está próximo Combati um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amarem A sua vida Procura vir ter comigo de pressa Porque Demas me desamparou Amando o presente século E foi para Tessalonic Crescente Para Galácia Tito Para Tamás Só Lucas está comigo Toma Marcos Traz-o contigo Porque ele é muito útil Para o ministério Também é infinito A Évade Quando vieres Traz-o e acaba Que deixei no troro Em casa de carne E os livros Principalmente os pregadinhos Alexandre Lá foi eu Para os homens E os mares O Senhor me pára E seguindo as suas obras Tu Guarda-te também dele Porque ele assistiu Muito as nossas palavras Ninguém me assistiu Na minha primeira defesa Antes todos me ensampararam Que isso eles não sejam E imputavam Mas o Senhor assistiu-me E fortaleceu-me Para que por mim Fosse cumprida a pregação E todos os gentios A ouvissem E fiquei livre Da boca do leão E o Senhor me livrará De toda a minha obra E vai me agnear Para o seu reino celestial Ao quem seja Glória para todos sempre Amém Saúda a príncia E a água E a casa de equipe A do Recípio Grato Que põe em colímpio E deixei que trofe O coelho que me lê Procura ver Antes do inverno Eu vou Deputem de lino De clave De todos os irmãos Que saúdam O Senhor Jesus Cristo Seja com todos Seja com o Teu Espírito A graça seja convosco Amém Deus nós voltamos O Teu nome Pai Por este culto Por este momento Pelos louvores Pelo testemunho Quanto até então O Senhor tem feito Aqui no nosso meio Quero te pedir Que o Teu nome Pai Que o Teu nome Pai Que o Teu nome Pai Que o Teu Espírito Santo Possa estar falando Agora em cada coração Que vai estudar Senhor Senhor E assim por esta palavra Agora Que cada um seja Tocado Fortalecido Ensinado por Ti Que toda honra e glória Deste culto Seja dado ao Senhor Meu Pai Deus me coloca O rejeitado Num vaso Como instrumento Nas Suas mãos O que importa Que eu diminua E tu cresças Que o Teu nome Seja glorificado Nesta noite Senhor Assim é hora Em nome de Jesus E para o favor Da Tua glória Amém E amém Senhor Amém Os irmãos podem se assentar Meus amados irmãos Desta palavra De Paulo Na verdade Neste capítulo 4 Versículo 6 E diante Aqui Foram as Últimas palavras Do apóstolo Paulo A sua carta Sua segunda carta Ao pastor de nós Que nesse episódio Que era pastor Da igreja de Éfos Ele escreve Aqui a sua Última carta Aqui no capítulo 4 Que está contida As suas últimas palavras Antes da sua morte Paulo O cloro Já havia sido preso Uma vez Em Roma Onde ele ficou Numa prisão domiciliar Na sua casa Em Roma E ali ele ficou Dois anos Lá em lá No capítulo 28 Dois anos O mal Ficou preso lá Mas quando Paulo Escreve A sua segunda carta De modos Meus amados Ele também estava preso Em Roma Mas não mais Em uma prisão domiciliar Ele estava ali também Preso Numa prisão Onde as suas mãos Eram presas Com correntes Também aos seus pés Numa prisão Suja Num local Imundo Junto com os ratos Ali estava Paulo E quando Paulo Se via preso Ali em Roma Ele sabia Que não sairia mais Daquela cadeia Daquela prisão Vivo Tanto é Que ele mesmo Diz aqui Porque eu já estou Sendo oferecido Por aspersão De sacrifício Paulo sabia Que ele não sairia Vivo Dessa prisão Paulo sabia Que o seu tempo Havia chegado O seu tempo Havia já se concluído Havia se finalizado Para nós aí Para quem conhece A história Sabe que Paulo De um momento Decautado Foi encancado O pescoço Fora Foi encortado A cabeça Esse foi o fim Do apóstolo Paulo Mas o que me menciona Meus amados Nessas últimas Palavras de Paulo Nessas últimas Nessas últimas Palavras pronunciadas Por Paulo Em carne Quando ele me Resiona de morte Foi algumas coisas Que ele menciona Aqui na sua carne E aqui no versículo 7 Ele diz assim Combati O bom Com o mal Acabei a carreira Vai Venha a fé Paulo quando se vê Naquela prisão Quando se vê Meus amados Vai naquela prisão Sozinho E Paulo quando Houve que havia Pregado o evangelho Para muitas pessoas Havia vindo Muitos discípulos Entre eles Um copo de moda Que havia descreve Mas o que me Mas o que me Se vê Na prisão Ele se vê Também esquecida E abandonada Por muitos Dos seus discípulos Aqui no versículo Versículo 10 Ele diz assim Porque Demas Que desamparou A mãe No presente De século No versículo 16 Ele diz assim Ninguém me assistiu Na minha primeira defesa Quando Paulo passou Por um dos seus julgamentos Deus amado Ninguém esteve com ele ali Para 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 assistir A sua defesa Para estar com ele Para dizer Talvez a senhora Esse homem é inocente A única coisa Que ele me inventa Até então É pregar o evangelho Ele é pregado a Cristo Ele é inocente Ele não é culpado Ele não fez nada de mal A não ser pregar a palavra Pregar o evangelho Anunciar a Cristo E meus amados Muitos dos seus Muitos dos homens A que Paulo Havia dado a sua vida Para ensinar Para pregar a palavra Para amar Para estimular Havia abandonado Paulo E agora Paulo Com seus aí Quase 70 anos Já com a idade Almoçada Talvez lá Então com tanta saúde Assim Se via Meus amados Ali em cara Grata Na prisão Naquela caverna Preço Sabendo que não Sairia dali vivo Mas meus amados Muitas coisas Que me empolgam Dessa palavra Dessas últimas palavras De Paulo É quando ele diz Eu combati Um bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Paulo não diz Somente que ele Combateu Um combate Meus amados Mas ele diz Eu combati Um bom combate Ou seja Ele estava dizendo Em outras palavras Olha Durante todos esses anos Nesse dia Que eu me entreguei A Cristo Até hoje Ele estava dizendo Para Timóteo Timóteo Eu fui um bom soldado Na presença do Senhor Eu combati Um bom combate Eu fui um bom guerreiro Eu fui alguém Que gastei E desgastei Pela obra Do Senhor Combati Um bom combate Acabei a cadeira Quando Paulo diz Acabei a cadeira Meus amados É como se ele estivesse Dizendo Olha O meu tempo Tem chegado O meu tempo Tem chegado Mas Eu Acabei a carreira Ou seja Tudo aquilo Que Deus Colocou nas minhas mãos Para fazer Tudo aquilo Que Deus Tinha para mim Eu fiz Na sua presença É como se pode Estar dizendo Olha O meu tempo Tem chegado É o final O meu tempo Não ousa É aqui vivo Tem se aproximado O tempo Que o Senhor Agrade Vem me buscar Mas eu Cumpri A minha missão Tudo aquilo Que Deus Colocou nas minhas mãos Eu fiz Com um bom combate Eu combati Com um bom combate E aí Ele veio No final Diz E guardei A fé